Olha a hora do almoço! Aqui nos meus endereços telemáticos arroba paulorrobertomaciel maciel7919 Você vai ao Youtube arroba paulorrobertomaciel 6 barra Você vai ao Instagram Olha o noni Noni, uma fruta laxante Tem o cajá Eu ganhei da minha terceira mãe Cajazinho verde Tá bom, tá gostoso É da planta anã Muito bom Cajá E tomate Madurinho Muito bom Banana prata Queijo mussarela Olha só que gostoso Ah, eu ganhei um biscoito hoje da minha vizinha Dona Maria É um biscoito tipo água e sal Bolachinha Muito gostoso Ele tá entre o meio Entre o doce e o salgado Mas parece água e sal Mas é bem leve Então, obrigado Dona Maria Pereira Minha vizinha Trouxe de Minas Gerais pra mim Biscoito Obrigado Um abraço a todos Bom almoço Bom almoço pra você Que Tá Vendo Nosso vídeo Né Hoje Quarta-feira Doze de junho De dois mil Vinte e quatro Dia dois Namorados Parabéns A você que tá namorando Casa e logo Tenha muitos filhos Uma família grande É bonito O seio de um lar Cheio de filhos Repleto de Crianças Shalom Adonai A paz de Cristo Pra você também Que vê meu blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Obrigado Senhor Por esse almoço Simples e nutritivo Meu Senhor Jesus Shalom Adonai A paz de Deus em hebraico A paz de meu Senhor Jesus Cristo